Se teve algo que a gente falou ao longo da temporada foi, calma pessoal, esse time não tá jogando tão bem, mas essa equipe é pra 2023. Desde o começo do ano a gente sabia que uma equipe que recebesse 15, 16, 17 reforços, ela demoraria pra entrosar, ela demoraria pra ganhar uma cara, ela demoraria pra ganhar uma estrutura. E eu acho que a temporada de 2022 do Atlético, de verdade, ela teve um desempenho melhor do que eu imaginava. O Atlético, ele, pô, chega numa final de Libertadores que, assim, não é algo que tava acontecendo com o Atlético. O Atlético não passava das oitavas de final da Libertadores há 17 anos. E o Atlético não chegou só nas quartas de final. O Atlético chegou nas quartas, o Atlético chegou na semi-Atlético, chegou na final. E, assim, podemos dizer que foi por um detalhe que o título não foi conquistado. A expulsão do Pedro Henrique, ela desequilibra um jogo que estava equilibrado em alguns momentos, até mais na mão do Atlético do que qualquer situação. Então, assim, foi uma temporada positiva. Mais de 30 rodadas na parte de cima da tabela, nas principais posições, sabe? Pra vocês terem ideia, o Thiago Nunes ficou 5 rodadas no G6. Essa comissão técnica consegue ficar mais de 30. Então, assim, não é que eu saio de 2022 com um gostinho amargo na boca. Óbvio, queria ter sido campeão na temporada. Uma temporada sem título vem sendo algo até indigesto pro Atlético. Porque o Atlético é um time que tá acostumado a título atrás de título. E é muito bom isso. E é muito positivo isso. Não é algo pra gente desanimar. Mas, em 2023, eu começo o ano com um sentimento diferente de 2022. Eu começo o ano com um sentimento de esperança. Esperança de tudo que eu vi em 2022 ser desenvolvido. Ser aprimorado. Ser melhorado. E eu acho que isso tudo começa no comando técnico. Quando você tem um comandante, quando você tem um profissional que acompanhou ao longo da temporada tudo que foi feito pelo Filipão e até mesmo por ele, ele sabe o que ele pode melhorar. Ele sabe o que ele pode deixar de lado. Ele sabe que jogador precisa de um tratamento especial. Ele sabe que jogador é mais independente. O Paulo Turra, ele começa um trabalho de maneira privilegiada. Se a gente fosse contratar outro treinador no futebol brasileiro, internacional, enfim, português, sul-americano, esse treinador, ele teria que recomeçar. E o Atlético não precisava de um turnover. O Atlético pode dar sequência a um trabalho que, como a gente falou, foi positivo. Mas o Atlético, ele não pode se acomodar no nível que foi apresentado. O Atlético tem que pensar numa melhora. Óbvio, é uma melhora sustentada. É uma melhora que nem sempre vai alcançar um nível que é muito alto de uma forma que não se imagina. Por exemplo, o que aconteceu na Libertadores desse ano? Nem sempre vai ser possível. A gente vê o Atlético furando uma fila, sim. Mas a gente vê um Atlético competitivo e crescendo. E eu acho que o Paulo Turra vai ser peça fundamental pra isso. Talvez a peça mais importante. É uma incógnita atualmente? É uma incógnita atualmente. Mas eu acredito que ele possa realmente dar uma resposta que eu não sei se outro técnico que está desempregado no mercado tem capacidade de dar. Minha grande preocupação e minha grande vontade de ver o time do Turra se baseia muito nisso. O que o Turra pode apresentar é uma dúvida. É uma incógnita. Mas o que o Roger Machado pode apresentar? O que sei lá quem pode apresentar? O que sei lá quem pode apresentar? Também é uma dúvida. Então, na certeza, eu prefiro apostar numa certeza que já está no clube. Uma certeza que fez parte de um trabalho positivo. Eu acho que esse é o primeiro ponto desse discurso que a gente alimentou muito ao longo da temporada. Que o time é pro ano que vem. Eu acho que começa com o clube mostrando que tem um pouquinho desse pensamento. A opção pelo Turra vai nesse caminho. E a opção de não fazer um mercado tão movimentado também vai por esse caminho. A opção de não fazer um mercado tão agressivo também vai por esse caminho. E que caminho é esse? O caminho da manutenção da base. Eu não acredito que Mário Celso Petralha e Alexandre Matos tenham optado em manter a base porque eles acreditam que está tudo certo em não contratar ninguém. Porque eles estão economizando dinheiro. Não é isso. Sabe? O mercado está inflacionado. Eles estão tendo que ter calma. Beleza. Isso aqui é um ponto da história. Mas eu acho que o outro ponto é a reserva técnica que a gente já falou. E eles vão entender a partir de um momento que se estreia na temporada quais são as verdadeiras necessidades. Porque esse período do dia 2 de janeiro até o dia 15 de janeiro que eu acho que o Atlético estreia no campeonato paranaense vão ser 14 dias intensos de treinamento que vão ser a pré-temporada do clube. Mas a pré-temporada real ela se chama campeonato paranaense. O Atlético, pô, vai ter jogo toda semana? Vai ter jogo toda semana. Mas em algum momento escala os reservas. Em outro momento escala alguns jovens que ele vai estar utilizando. Em outros momentos escala os titulares. E você vai sentindo. Quem vai dando uma resposta positiva. Quanto o entrosamento está começando a fazer diferença. Quanto o entrosamento está começando a ser fundamental. Para o time ser mais associativo. É o que falta no Atlético. Os caras terem mais capacidade de se associar. Os jogadores que tem essa capacidade foram destaques ao longo da temporada. E eu falo principalmente de Terence e Fernandinho. Jogadores que a gente olhava assim em alguns momentos. E sentia que eles estavam jogando até quase que sozinhos. Porque eram jogadores que procuravam potencializar o coletivo. O trabalho do Turra vai em potencializar o coletivo. E a partir disso vê as individualidades aparecendo mais. Porque existem individualidades ali que a gente entende que tem potencial. A gente já viu o potencial dessas individualidades rendendo em outro cenário. Mas parece que elas estão pelo caminho. Sabe? Parece que elas estão pelo caminho. Pô, não deu certo isso aqui, tudo bem. Cara, não dá para desistir de um Canob. Pelo valor que ele custou. Mas pelo que a gente sabe que ele é. Inclusive eu tive a informação que o Canob boa parte da temporada jogou com alguma lesão incomodando ele. A gente vai descobrindo esses detalhes. E assim, foi um cara que me irritou loucamente ao longo da temporada. Mas me irritou muito. Mas eu sinto que é um Canob que, cara, a gente olha e a gente vê um potencial muito grande desse cara dar um retorno. E se esse cara jogar 20, 30% a mais do que ele jogou em 2022, já é uma resposta positiva. E talvez seja mais positivo do que qualquer jogador que a gente fosse no mercado contratar. Esse que é o meu grande ponto. Um protagonismo maior ao coelho. Seja por dentro, como um meia, seja por fora, como esse externo que ele foi ao longo da temporada. Já é um jogador que, pô, te entrega bastante. A primeira temporada do coelho, cara, de certa forma foi positiva. Aí tu vê na volância, sei lá, o Hugo Moura amadurecendo, melhorando em alguns pontos ali. Pode ser um cara muito útil. O próprio Pablo. O próprio Pablo. O Pablo, que é um cara mais experiente, que já passou por muita coisa com a camisa do Atlético. É um cara que, se a gente olha, em muitos momentos ele foi importante. E em muitos momentos a bola não chegou nele. Então imagina se essa bola passa e chega mais. Imagina se essa bola procura mais o Pablo. Tá ligado? Assim, eu sinto que o Atlético, ele tá optando por um caminho certo, cara. Tá optando por um caminho certo. Óbvio que algumas contratações são importantes. Algumas contratações foram pedidas pela comissão técnica, como um zagueiro, como um ponta. Acho que vão chegar pra somar, porque o Atlético vai ser certeiro. Mas, assim, a manutenção da base é algo que me anima muito. Porque ela justifica um discurso de quase um ano. Ela justifica uma teoria de quase um ano. Que a gente bateu muito na tecla aqui no canal. Nos momentos negativos, mas também nos momentos positivos. A gente sabia que esse time seria naturalmente pra temporada 2023. 2023, 2023 tá chegando. Eu espero não me decepcionar. Repito, não sei se o time vai conseguir chegar na final da Libertadores. Mas eu pretendo ver uma evolução, principalmente na hora de propor jogo, no desempenho da equipe. E eu pretendo ver uma evolução também. Ao longo das competições, pelo menos, voltar a ser campeão seria interessante. Então, assim, 2023 tá chegando. Dia 15 eles se apresentam pra fazer exames médicos. A gente fica sempre na expectativa que um reforço apareça. Mas dia 15 de janeiro recomeça de verdade. E vai ser muito legal de acompanhar esse atlético em 2023. Eu espero que seja. Que a gente consiga montar um elenco equilibrado. Um elenco mais enxuto, mas um elenco equilibrado. E que a gente consiga constatar essas evoluções que precisam ser feitas, né? Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.